Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura e eu tô fazendo a pré-camada. Gente, essa cor é uma cor marfim. Pra você fazer um chantilly marfim, você coloca amarelo e um pouquinho de marrom. E você vai controlando essas duas cores, tá? Isso é colorimetria, então, realmente você vai ter que aprender a brincar com as flores, tá bom? Ó, com as cores, as flores. A louca da flor já fala flor em tudo, né? Então, vamos lá. Eu fiz aí a pré-camada e na parte de cima eu deixei mais lisinho, tá? Porque na parte de cima não viria grandes detalhes. O que realmente a gente ia fazer é na lateral. Eu passei o pincelzinho aí só pra dar aquele movimento que muita gente gosta e eu também acho lindo no bolo, tá, gente? Então, vamos lá. Com o nosso bico 113. Esse é da Celebrate. Por que que eu tô falando a marca? Porque realmente alguns bicos são diferentes, as numerações são... Acaba sendo um pouquinho diferente. E nesse caso, esse bico é um pouquinho diferente. Então, eu peguei o meu bico e fui aí ele meio que de lado, tá, gente? E eu fazia o zigue-zague. E ia até a parte de cima. Agora, na parte de baixo, a gente encaixa novamente o nosso bico, pressiona, começa a subir e vai fazendo as ondinhas, tá? Muito simples e eu amei como ficou o nosso bolo. Gente, não parece ser o mesmo bico. Normalmente, a gente sempre usa ele ou subindo ou de lado. E esse aí eu usei meio que, né, de lado aí. E eu achei que ficou um efeito super bonito e principalmente pro tema que eu gostei bastante, que eu achei que encaixou bastante no nosso tema. Gente, sempre lembre-se de, quando você for fazer esse movimento, de encaixar bem o seu bico e depois começar a apertar o saco de confeitar pra fazer as ondinhas. E olha como ficou lindo! Um trabalho super simples, rápido e prático de fazer e diferente, né? Ele fica diferente daquilo que normalmente a gente vê. Agora eu fiz uma misturinha de álcool de cereal com o pozinho dourado, tá? Aquela misturinha simples mesmo. Questão de quantidade, nesse caso, gente, é pra deixar ela meio pastosa, tá? Então, a gente vai colocar mais pó do que o álcool, tá bom? Eu fiz numa vasilhinha, num potinho e eu simplesmente fui pegando um pincelzinho e fui passando aí no meiozinho do trabalho do nosso bico, tá? É só realmente pra dar aquele detalhezinho, ó. Gente, estamos trabalhando com chantilly delicadeza quando você for fazer qualquer tipo de pintura. A pintura em um chantilly, ela não é igual numa pasta americana. A pasta americana é firme. O chantilly é delicado. Então, você vai com bastante delicadeza, bem devagarzinho, e vai fazendo a sua pintura. Muita gente comenta nos meus vídeos, eu não consigo fazer as pinturas. Você mostra a pintura aqui. É impossível de fazer... Gente, é realmente leveza na mão você ir devagarzinho. Se você tiver a oportunidade de sentar na frente do seu bolo, é maravilhoso, porque você vai sentar e você vai fazer a decoração. Sua mão vai tá mais firme, né? E tudo mais. Enfim, gente, sempre que for fazer, delicadeza. Cês viram o tanto que eu vou devagarzinho? Agora eu já acelerei o vídeo. Mas eu vou sempre bem devagarzinho, só encostando naquele cantinho realmente que eu desejo, tá? E, gente, é impressionante como só esse fiozinho dourado no bolo fez já a diferença na decoração. Eu acho que ele abriu o bolo, ele acendeu a cor do bolo. Eu gostei muito de como ficou. Pessoal, eu queria convidar vocês pra ir lá na minha página no Facebook, Delícias da Lorena Gontijo. Tá tendo uma videoaula todos os dias lá. Então, se você quer aprender e você não pode fazer um curso por agora, corre lá pro Delícias da Lorena Gontijo na página no Facebook também. Lá tá cheio de conteúdo pra você aprender, enfim, videoaulas, aulão. Tem bastante coisa lá, tá? Então, corre lá para o Facebook também. Eu fiz alguns risquinhos na parte de cima com o próprio dourado. E agora eu vou posicionar o meu topper. Gente, eu usei o próprio brinquedo da criança. E eu comprei, é como se fosse uma coroinha com aquelas flores... É aquelas folhas, tá, gente? É umas folhas, vocês vão ver aí. E eu desmontei essa coroinha e fui encaixando no nosso bolo. E olha como ficou lindo o nosso bolo, gente. Eu amei essa decoração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Gente, não esquece de curtir e compartilhar...